No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos contar a história da Joane. Ela não tem certeza se o filho que ela tem de um ano é do ex-companheiro que faleceu em novembro do ano passado ou de um rapaz com quem ela teve um relacionamento durante uma separação. A Revolna Oliveira vai explicar melhor a história pra gente. Joane vem de uma história sofrida. Morou em abrigos, não conheceu os pais, até que surgiu um homem que mudou a vida dela. Me deu um rumo totalmente diferente pra mim e pros meus filhos. Ela conta que primeiro foi um namoro sem compromisso, mas deram tão certo. Era só de ficar, mas se ficar, ficar, ficar e acabam ficando junto. Os amigos deles falaram que a gente formava um casal bonito, né? Então, acabou que deu certo. Aí Joane descobriu que estava grávida e teve aquelas sensações estranhas que muitas mulheres têm nesse período. Enjoei dele, uma gravidez complicada. A gente se separou, mas em dezembro o consultório até lá ligou pra ele, falando que eu queria falar com ele e a gente voltou a se aproximar de novo. Eles se reataram no dia do parto. Joane diz que sempre foi sincera depois do nascimento. Contou que o menino poderia não ser filho dele. Olha, amor, eu não tenho certeza se esse filho é seu. E aí, ele não falou nada, continuamos juntos. Mas quando o neném nasceu, eu voltei a falar, amor, esse filho não é seu, esse menino nasceu branco. E ele com um sorrisão no rosto tão bonito, virou pra mim e falou assim, que é normal. Mesmo assim, o homem assumiu Joane, o bebê e outros dois filhos dela. Tudo ia bem, até que um dia o companheiro de Joane chegou do trabalho reclamando de uma adormência no rosto. Logo depois disso, ele caiu no banheiro. Joane ficou desesperada, mas não houve tempo de socorro. Foi um AVC que matou o companheiro dela imediatamente. Pra mim, pra todos. Eu sei que pra família é difícil, mas também pra mim foi. E continua sendo difícil. Agora, ela, o bebê e o irmão do companheiro colheram sangue pra fazer o exame de DNA. Ela quer tirar a dúvida de quem é o pai do filho. Um desejo dela. Pra provar pra mim, sabe, pro meu filho, se um dia ele me perguntar, mãe, e o meu pai? Ah, é meu pai? Não, não é. Mas que ele saiba que ele foi muito amado, muito amado, muito querido pelo pai dele. Tá aí, a Joane está aqui no estúdio. Tudo bem, Joane? Tudo. A Luzia do Laboratório Biocroma. Luzia, boa tarde. Boa tarde, como vai? Joane. Então, só pra gente entender melhor, você, quando você separou desse rapaz, que era seu namorado na época, imediatamente você teve um contato com outro rapaz. Isso. Mas por quê? Você não gostava mais do namorado? Como é que era? Não, coisa de besteira mesmo. Coisa de... Mas aí, quanto tempo depois da separação do seu namorado, você voltou pra ele? Na verdade, assim, nós já estávamos brigados e quem descobriu minha gravidez foi o meu esposo, né? E eu não tinha certeza e a gente já tinha brigado. Então, na verdade, assim, quando você separou, você não sabia se estava ou não grávida. Isso. Então, você pode ter engravidado quando você estava com ele... Ou depois. Ou nessa relação que você teve. Isso. Foi um outro namoro ou foi só uma ficada? Só uma ficada, só. E aqui está o resultado, Luzia. Se o ex-companheiro dela faleceu, como é que foi feito esse exame aqui, Luzia? Esse exame aí nós fizemos com o filho legítimo do suposto pai falecido, né? No caso, uma irmandade que chega a ser uma investigação de paternidade. Então, nós cruzamos os cromossomos sexuais. Comparando com o filho legítimo... Do suposto pai falecido. Que ele já tinha filho de outro relacionamento, é isso? Isso. E você, Joane, você acredita que o seu ex-companheiro, o seu ex-namorado, ou esse rapaz com quem você ficou uma única vez, que é o pai desse menino? Para mim, eu quero muito que seja o meu esposo. O que faleceu? Isso. Por quê? Porque não tem um porquê, porque eu gostaria, né? A família do seu ex-companheiro tem contato com essa criança? Não, nenhuma. Por quê? Não sei os motivos. Será que eles também não acreditam que o seu ex-companheiro seria o pai da criança? Não, não sei. Eles nunca me falaram nada, não. Acho que ainda está muito abalado, ainda está muito recente, né? E a gente está tentando se adaptar com a perca dele, né? Tem quanto tempo que ele faleceu? Em novembro? Em novembro. E assim, quando você contou para o seu ex-companheiro que ele poderia não ser o pai, ele levou uma boa. Levou tranquilamente. Preferiu continuar com você? Isso. Mesmo sabendo que não poderia ser o pai daquela criança? Mesmo sabendo que não poderia ser o pai. E esse outro rapaz com quem você ficou? Quando você contou que essa criança poderia ser filho dele, esse rapaz com quem você ficou uma única vez, como é que ele reagiu? Não, ele falou assim, na hora que você fizer o DNA, você me avisa. Pronto. Só isso. Hoje você não tem condição nenhuma de dizer... Não. Quem poderia ser o pai dessa criança? Não. Se o que faleceu ou esse rapaz com quem você ficou uma única vez? Isso. Você está preparada para ser esse rapaz com quem você ficou uma única vez o pai da criança? Estou. Sim. Se isso for, o que vai mudar aí? Nada. Não muda nada. Ele vai assumir a criança? Sim. Será que ele vai ter que assumir a criança ou a família desse ex-companheiro da Joane vai ter que passar a conviver melhor que tem mais um parente na história? Zero a dez. Quem é o pai da criança? O meu falecido esposo. O falecido esposo? Eu tenho certeza. Luzia do Laboratório Biocroma. Quem é o pai desse menino, o filho da Joane? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,9999% do suposto pai ausente Eduardo de Pada Bailão ser considerado o pai biológico do filho investigante Sirius Josué Cardoso. O seu ex-marido é o pai da criança. A Luzia vai te passar aí o resultado desse exame. O que muda esse resultado é pra você? Não, não vai mudar nada, mas assim, muda pra mim a pessoa, porque eu fui honesta, não menti e mesmo assim eu falando pra ele que eu não tinha certeza, ele deu oportunidade pra mim, pros meus filhos e me acolheu com o maior amor do mundo. Então assim, eu sou muito grata tanto a ele quanto a família dele, porque eles me acolheram sabendo de onde eu vi, eles me acolheram. Então eu não tenho nada pra falar. Então a Luzia vai te passar o resultado do exame. Você não tem o nome do pai na certidão, não? Não. Com esse documento ela pode fazer isso agora, né Luzia? É o que eu tava explicando pra ela, ela precisava do exame de DNA pra colocar o nome do suposto pai na certidão da criança. Você quer falar alguma coisa pra família, né, do seu ex-marido que faleceu? Pra de repente, né, esse exame pode aproximar essa família dessa criança, né Luzia? Porque eles perderam um parente, mas ganhou uma criança agora, né? Acho que tem um filho, Netinho. Você quer falar alguma coisa pra eles? Quero. Que muito obrigada por eles terem me ajudado desde o momento que eles me conheceram, me trataram bem, trataram meu filho com o maior amor do mundo. Muito obrigada a eles. Então agora, né, você tem certeza quem é o pai? Essa criança vai ter o nome do pai na certidão? Pode. Olá, Aris, aproveitando a cozinhão, eu não conheço o meu pai e eu queria aproveitar essa oportunidade. Vi ele uma vez, apenas com oito anos. Pai... Você sabe o nome dele? Sei. Qual o nome dele? Roberto Bispo Cardoso. Pai, se você estiver me vendo, me procura. Muitos anos dentro de abrigo. Você foi criada num abrigo. E eu te vi uma vez e nunca mais. E eu tô aqui. Dá alguma informação que alguém que possa conhecer, é de onde esse seu pai? O que você sabe dele? Não sei nada. Infelizmente, eu não sei nada. Roberto Bispo Cardoso. Seria morador de Goiânia. Isso. Então, o Roberto Bispo Cardoso, que seria o pai da Joane, ela foi criada num abrigo. Se você estiver vendo agora o Balanço Geral, alguém que conheça, você tem algum outro nome de algum outro parente? Não, não. Só esse. Se alguém tiver, pode entrar em contato com a produção aqui da Record TV, no 3254-9294. Quem sabe a gente não aproxime esse pai da filha. Vamos torcer pra isso? Tudo é possível pra aquele que crê. Então, obrigado, Joane. Obrigado, Joane. Boa sorte pra você. Lucia, obrigado. Obrigado aí por tudo, tá bom? E você também, né, que tem uma história que depende de um exame de DNA, quer fazer um exame, quer tirar todas as dúvidas, é só entrar em contato com a nossa produção 3254-9294. Você também vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.